Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é, quem é, quem é? A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito me jogo na vida E a festa vai até de manhã, de manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara, chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Deixa o bebê curtir, amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é, quem é, quem é? A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito eu me jogo na vida E a festa vai até de manhã, de manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara, chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Deixa o bebê curtir, amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é, quem é, quem é? A danada sou eu 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 Obrigado.